Jogo de interesse, me desinteressa fácil Mente quem consegue, acredita quem tá frágil Se tirar seu número, o que sobra de influência Quantos mil da sua conta tá voltando pra cultura Se a causa é nobre, a maldade é só um rascunho Saiba que a vida real te espera gritando na rua Gosto de vestir roupa, então não cito etiqueta Ok, cê tem dinheiro, mas não serve de exemplo Palmas pro seu ego, teve um belo desempenho Espero que seu sonho ainda seja mais que você mesmo Tenho uma fila de gente esperando que eu brilhe Alguns estão sentados esperando que eu fracasse Não vou escolher um lado pra que acabe comigo Quando eu caí, esperei que alguém me levantasse A união é coletiva, então por que tá sozinho? Vi uma tristeza no seu olho enquanto sorria Uma foto bonita vai depender do ângulo E uma lua na boa vai depender do dia Talvez isso quebre expectativas Você que criou, eu não te dei nada Eu sou uma projeção da sua cabeça Mas a realidade tem quatro como marca Talvez isso quebre expectativas Você que criou, eu não te dei nada Eu sou uma projeção da sua cabeça Mas a realidade tem quatro como marca Deseja que eu seja boa ou apenas o que espera Aprovação de bem ou ruim não traz comida na mesa Tô me desprendendo de tudo que me afeta Espero que um dia eu consiga voltar a ser eu mesmo Não adianta trazer o novo, ele não faz esse sentido O músico é um quebra-cabeça de peça infinita Talvez você ache que eu tenha nadado na mesma e se o peso da sua balança não define equilíbrio